Olá, quarta-feira, 12 de junho, dia dos namorados e o Estação está começando. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre a peça Velha Demais, que volta cartaz e está completando 100 apresentações neste mês de junho. Também teremos aqui com a gente atrações do projeto Sarau Voador, Tudo Com Elas, que receberá 13 mulheres artistas na Biblioteca Pública do Estado de junho até setembro. E nós começamos o programa de hoje conversando com o Bob Bales. Ele é autor do texto e dirige o espetáculo Velha Demais. Perto de completar 100 apresentações, a peça que tem a atuação da Fera Carvalho Leite está em temporada até o final de junho no Espaço Livre. Olá, Bob. Bom te receber aqui mais uma vez no Estação Cultura. Olá, é um prazer. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Pois é, já 100 edições, quase lá, hein? Olha, a gente está tão feliz, porque quando a gente criou esse espetáculo Velha Demais, foi durante a pandemia, né? Que era um momento difícil que estávamos todos passando, né? E justamente agora, após enchente, estamos completando 100 apresentações, né? E um momento importante, assim, porque o espetáculo, ele acontece no Espaço Livre, que é um espaço alternativo que a gente tem, para 20 lugares. Então, as apresentações são muito olho no olho, né? E isso é muito legal, assim. E a gente está percebendo que nesses momentos, assim, difíceis que todos passam, o espetáculo não deixa de ser uma grande injeção de otimismo e ânimo, né? Pois é, não é? Vocês, inclusive, estiveram se apresentando aí em oito abrigos, que receberam famílias, não é? Desabrigadas pelas enchentes. Como foi essa experiência? Isso, foi um momento muito importante para o espetáculo e para a atriz Fera Carvalho Leite, né? Que teve que lidar diretamente com esse público que estava tão... Eles não tinham, assim, brilho, nem um brilho no olhar, assim. Era uma coisa muito triste de se ver. Eu também fui afetado pela enchente, né? Na minha rua, a água subiu dois metros de altura. E, realmente, é uma situação que a gente fica, como diz a expressão... Muito vulnerável, né? Abobados na enchente, porque a gente fica assim, meu Deus, o que fazer, né? E nos abrigos, então, as apresentações foram incríveis, assim. A Fera Carvalho Leite me comentou, assim, que teve abrigos, por exemplo, que ela se apresentava, e o público estava todo deitado nas camas, assim. E o que foi emocionante. E foi, de fato, né? E eu acho que o teatro também tem essa função, sabe? Essa função social. E como o nosso espetáculo é um espetáculo, digamos assim, simples de se fazer, porque é um monólogo, é uma atriz, a nossa equipe é enxuta, então, a gente conseguiu levar tudo isso para os abrigos, com o equipamento de luz que a gente tem, de som, foi muito bacana. E é um espetáculo que fala de relação humana, né? Trata muito do universo feminino, né? E até a propósito disso, é curioso como foi a concepção do espetáculo, porque tu, como homem, trouxeste também uma sensibilidade, uma perspectiva masculina, mas também com a capacidade de enxergar, né? Esses momentos tão próprios do feminino, né? Nessa faixa etária, o Velha Demais fala da maturidade, né? Isso. Quando eu escrevi, que foi ali bem, quando a pandemia começou, né? Levei um ano para escrever esse espetáculo, eu comecei a trazer muito o meu universo e o que eu estava sentindo de estar envelhecendo, né? Envelhecendo, entre aspas, né? Mas, porém, estava escrevendo isso. Quando, de repente, me vem muito a imagem da Fera Carvalho Leite, a atriz... Você está acompanhando ali a imagem, inclusive, do espetáculo. Esse momento é um momento que ela interpreta um texto da Madonna muito bacana. E aí eu acabei transformando o espetáculo e levei para essa ótica do feminino. Porque, se para nós, homens, já é complicado envelhecer, digamos assim, para as mulheres tem uma pressão muito maior. E aí a Fera Carvalho Leite, que também recentemente acabou de completar 50 anos, é um trabalho brilhante dela. É brilhante. E eu acho que quem assiste fica muito tocado, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de acompanhar o espetáculo ali na Santa Casa, no Teatro da Santa Casa, e realmente é muito linda a interpretação da Fera. E é fantástico abordar esses temas, assim, e é sensível a todo o público, não só as mulheres, mas também aos homens. São questões muito contemporâneas, não é? Pois fala de maternidade, da vida profissional, questões que envolvem também essa maturidade, como disse a Paula. São questões que fazem parte da nossa vida cotidiana. E cada vez mais, né? As pessoas estão vivendo mais, e elas estão passando por essas fases, assim, cada vez mais. E a gente tem que buscar e entender que é possível, sim, a gente tem que, sabe, continuar tendo desejos, enfim. Amadurecer com vontade, desejos, com dignidade. O mundo é nosso. Tem esse direito. É, porque fica difícil. Já tem um peso nisso tudo. Há um peso, e há a real. Por exemplo, eu já fui apresentador aqui do Radar, lá na década, no início, sei lá, no meio da década de 90. E quando eu chego aqui na TVE, eu fico até emocionado, porque eu passei grande parte da minha juventude aqui com cabelos, no auge da minha juventude. E é um processo natural. E a gente tem que agradecer por estar aí, vivo, continuando a trajetória, com os planos. E é isso. E a Fera interpreta essa personagem a ela, né? Isso. Esse é o nome dela. É, é uma... Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, a personagem perde a avó na pandemia e vai até a casa da avó para dar uma olhada nas coisas. Quando ela entra dentro da casa, ela depara com uma mala. E, ao abrir a mala, ela acha uma carta escrita pela avó. E aí começa a história. Olha, ela acabou de vivenciar um momento que ela estava fazendo um trabalho online na faculdade e alguns colegas questionaram. Você não está velha demais para estar em uma faculdade, querendo começar um curso? E aí ela traz isso e começa a fazer uma reflexão sobre o que é envelhecer. Daí eu pesquisei muito filosoficamente, sociologicamente falando, né? E trazendo todas essas dores que a gente carrega na alma e preocupações e prazeres e felicidades e amor também. E aí ela bota tudo isso para fora. E é muito bacana, assim, porque a gente vê que o público se identifica muito com essas questões. Apesar de ter em temas sérios, tem vários alívio cômicos, né? É muito divertido também. Vamos fazer o convite, então, Bob. Se reconhece. Quintas, sextas e sábados, às sete da noite, no Espaço Livre, que fica ali na Avenida Cristóvão Colombo, número 901. Informações pelo WhatsApp, que já está aparecendo aí na tela. Bob, parabéns por essas 100 apresentações, não é? Sucesso. E volte sempre aqui no Espaço da Cultura. Muito obrigada. A casa é tua, sempre foi. Muito obrigado. Eu fico muito contente de estar aqui novamente e vida longa ao programa. Obrigada. E hoje quem vai fazer o som aqui no estúdio é a poeta e musicista Lilian Rocha, a instrumentista, cantora, atriz e doutora em educação musical, a Kit Santos e também a multiartista Débora Finocchiaro. Elas são atrações da primeira apresentação do Sarau Voador, Tudo com Elas. Vamos ouvir e no segundo bloco a gente conversa com o jornalista Roger Lerina. Ele é um dos curadores desse projeto ao lado da Débora Finocchiaro. Vamos de música. Capitão do Mato, porque matas a tua consciência. Capitão do Mato, porque matas a tua consciência. Com a matança dos teus, eu só te pergunto, afinal, quem morreu? Com a matança dos teus, eu só te pergunto, afinal, quem morreu? Capitão do Mato, que matas a tua consciência. Capitão do Mato, porque matas a tua consciência. Capitão do Mato, porque matas a tua consciência. Capitão do Mato, porque matas a tua consciência. Afinal, quem morreu Com a matança dos teus Eu só te pergunto Afinal, quem morreu Reza a lenda que foi o teu eu Reza a lenda que foi o teu eu Reza a lenda que foi o teu eu Que maravilha! Daqui a pouco tem mais Sarau Voador, tudo com elas. Agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho para falar mais sobre o sarau. É um instante só. Estamos de volta para bater um papo com o jornalista Roger Lerina. Ele é um dos curadores do Sarau Voador, tudo com elas. O que vai acontecer a partir deste mês na Biblioteca Pública do Estado. O projeto vai receber 13 mulheres artistas ao longo de 6 edições. Roger, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Estação Cultura, tudo bem? Tudo bacana, obrigado. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui para conversar com você sobre arte e sobre cultura. Bom, e começando então essa programação com a Kit Santos, a Lilian Rocha, a Débora Finocchiar, que estão conosco hoje. Qual vai ser a ideia desta edição? E também qual a proposta do Sarau, não é tudo com elas? Pois é, a gente já viu um pouco da energia que vai rolar hoje na Biblioteca Pública do Estado com essa reunião de talentos que essas três mulheres aqui nos mostraram. Elas são múltiplas, elas são criadoras que se expressam em diferentes linguagens artísticas, também ligadas à educação, ao ativismo. Então, eu acho que elas sintetizam a ideia dessa edição especial do Sarau Voador. A gente tem feito já há alguns anos uma ideia da minha querida parceira Débora Finocchiar, que me chamou para dar início, decolar esse projeto. E, desde sempre, a gente tem esse subtítulo, que são a da transcriação. Então, tem um atravessamento que sempre nos instigou, Débora, de convidar artistas, mulheres, homens, que se manifestam em diferentes linguagens ou, por outra, que podem dialogar com um músico que pode conversar e trocar uma ideia com um artista visual, alguém da dança, alguém do teatro. E, nessa série que a gente vai iniciar hoje, a ideia é mostrar essa potência especificamente da produção feminina, que é, eu não preciso dizer, lembrar, isso é absolutamente evidente, é muito vigorosa, é muito múltipla, é muito potente, como a gente viu, e vamos ver. A gente está convidando atrizes, musicistas, pessoas ligadas à literatura e de diferentes gerações. A gente estava falando aqui antes, o Bob falando do Velha Demais, a gente tem também esse atravessamento, do ponto de vista geracional, temos nomes de artistas já consagradas, que já têm uma trajetória, mas também emergentes, que vão estar juntas, então, mostrando essa diversidade, essa pluralidade da criação, desde um ponto de vista feminino. Eu estou lá só para não atrapalhar, ficar no meu cantinho. E falando, são artistas de várias expressões, e o Sarau tem essa característica de trazer essas múltiplas expressões. Vai estar sempre também, na edição de hoje, já está convidado o Alexandre, que é um parceiro, o Carvalho, que ele faz a pintura ao vivo ali, durante aquela emoção que vai brotando na apresentação dessas mulheres, e teremos outras edições até setembro, o projeto se estende até setembro, são quinzenais, porque agora temos 12 e 26 nesse mês, e vai até setembro a agenda. A gente tenta fazer, a regularidade é mais ou menos essa, de 15 em 15 dias vai ter algum momento ali, que eu acho que a gente pula, fica 20 dias, mas é dentro dessa regularidade de 15 em 15 dias. Vamos ter, como você bem lembraste, a presença do nosso querido Alexandre Carvalho, o A21, que é o artista visual, que ele faz isso, ele faz essa crônica visual que a gente diz, pintando ao vivo, registrando, seja o que está acontecendo no palco, entre as convidadas, nesse caso, ou com a plateia, ou alguma outra temática que vem, que tem a ver com o que está rolando. Acho que vai ser muito interessante, e estou muito curioso para acompanhar os resultados. Por mais que a gente faça, meninas, uma preparação, há um roteiro breve, que especialmente a Débora se empenha em delinear. O que acontece ao vivo, no momento, sempre transborda esse roteiro, e é muito interessante. Às vezes as coisas vão por outros caminhos que não eram os previstos, mas isso que é interessante. A gente está mexendo com imaginação, com criatividade, com arte, então não dá para deixar tudo tão encapsulado assim. E tem tudo isso, né, Roger? Pintura, música, bate-papo, e também declamação de poesia. A Débora vai nos mostrar um pouquinho, não é, Débora? O que você preparou aí para a gente? É uma honra poder dizer um texto da Lilian Rocha, né? E poder estar compartilhando com essas mulheres, com esse parceiro incrível que é o Roger. Aí vou falar um pequeno poema aqui para vocês, porque tem tanta coisa linda para fazer esse roteiro, foi bem difícil ainda, também que a Lilian já mandou uma pré-seleção que eu pedi para ela, porque ela tem uma obra muito vasta e muito preciosa. E esse diz assim, eu quis falar esse para vocês, porque eu acho que é isso, que a gente precisa alento e alegria, e estarmos juntas e juntos. E diz assim, Descubra o tato com ternura, desvelhe o sabor com vontade, descarte a preguiça com ações vitais, desperte a beleza com ações de solidariedade, ame a vida com abundância, alegria e cuidado. Lilian Rocha. Que lindo. A propósito disso, Lilian, parabéns. É uma alegria tê-las aqui conosco no Estação e poder divulgar esse trabalho do Saralvador, que tem essa trajetória linda, reconhecida já. Falando sobre solidariedade, vai ser um dia de solidariedade também. O ingresso, inclusive, está focado nisso, na dignidade menstrual. Já vou aproveitar e pedir para que tu faças um convite, lembrando o serviço, para o pessoal acompanhar hoje a estreia dessa nova edição do Saralvador. Tudo com elas, tudo com a Lilian. É, tudo com elas. É fundamental a presença de cada um, às 19 horas, na Biblioteca Pública do Estado. E o ingresso é um pacote de absorvente higiênico, para que a gente possa ter uma rede enorme que vai fazer essa distribuição. A gente sabe o quanto é importante o quanto mulheres que não têm essa possibilidade de ter um absorvente higiênico. Então, a gente faz esse convite, compareça nesse sarau que vai ser de alegria, de solidariedade, trazendo a música e a poesia com uma força total. Kit, queria também ouvir um pouquinho da tua participação. A gente já acompanhou a musical, mas queria um bate-papo rápido também da importância desse momento, num período de exceção que a gente está vivendo, mas de retomada também. E como falava o Bob, agora o Roger também comentou, a arte, a cultura, elas podem renovar esse brilho no olhar, que está muito embaçado ainda. Conta um pouquinho como é que está sendo para você participar desse processo. Para mim, como convidada, estou muito feliz, muito honrada. Conheci a Lilian agora nesse trabalho. Espero que agora a gente fique juntas por muito tempo, possa fazer boas parcerias. E é muito bom estar aqui, porque a gente se sente, como disse o Roger, na hora que a gente está tocando, que a gente está junto, é a energia, é inevitável isso, essa troca, essa vontade de estar junto, de tocar, de passar para as pessoas e de viver junto a música e a arte. Acho que é importantíssimo esse retorno e eu estou muito feliz de estar junto. É só falar que é às 19 horas, não é, Deb? Amanhã, hoje. Que maravilha. Então, a gente reforça o convite para hoje a partir das 7 horas da noite. Estaralvador, tudo com elas. Edição de hoje, a partir das 19, ali no Salão Morisco, da Biblioteca Pública do Estado. Um espaço belíssimo. A gente tem vários prédios históricos ali no centro de Porto Alegre. Esse é um que mantém ainda uma arquitetura e a parte interna toda muito preservada. Vale a visita, né? Com certeza. É, um dos lugares mais lindos da cidade é a Biblioteca Pública do Estado. Já vale a visita mesmo. Eu queria ressaltar uma coisa que é importante a gente falar também. Esse projeto Sarauvo, Ador Tudo com Elas, tem financiamento do Fundo ProArte. É importante a gente falar. E a parceria de várias entidades, de apoiadores, entre eles, a Rádio FM Cultura, sempre como nossa parceira cultural. E, sem essas parcerias, é inviável a gente trabalhar com arte. Então, é importante ressaltar a validade de cada apoio, de cada parceria cultural. E, quiçá, patrocínios sempre serão bem-vindos. Bom, e no Instagram, arroba Sarauvoador, tem já a programação das próximas edições, não é, Roger? Isso, já tem os dias e as convidadas. A gente teve essa ideia de ser três Saraus mais voltados para a literatura, convidando mulheres mais ligadas, identificadas, talvez, com a questão da literatura, e outras mais ligadas com a música. Mas o Sarau, como eu falei, a gente está falando também, é essa mistura. A gente junta tudo. Então, quem escreve também canta, com a Líria, compositora, múltipla, e quem é cantora, instrumentista, também escreve, também pinta. Então, é tudo isso. É fluido. É arte por toda parte mesmo. Maravilha. Muito obrigada, Roger Lerina, Lilian, Kit, Débora. Um prazer recebê-los hoje aqui. E a gente termina, então, com a Estação Cultura desta quarta-feira. Só não esquece que às 10 horas da noite tem a representação deste programa e você também pode nos acompanhar pelo YouTube. É isso. E a gente encerra a edição de hoje com mais uma amostra do que vem pela frente aí no Sarau Voador. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Fuga. Corre, corre. Para estanca, ferida aberta Que sangra A cada passo Marcado a brasa E o fogo que não passa Só para a cabeça Dilata, dilacera A raiva que volta Para o estômago Vazio Foge logo Eles vêm vindo Corre O quilombo te espera Calo, respiro Transpiro No bafo quente Das calçadas Da cidade Respingo o cansaço Nas sarjetas Repetas de corpos Suados Marginalizados Do dia a dia Porto Alegre Do dia a dia Salvador Do dia a dia Rio de Janeiro Do dia a dia São Paulo Do dia a dia Porto Alegre Do dia a dia Salvador Do dia a dia Rio de Janeiro Do dia a dia Calo, respiro, transpiro No bafo quente Nas calçadas Da cidade Respiro o cansaço Nas sarjetas Repletas de corpos Suados, marginalizados Do dia a dia Porto Alegre Do dia a dia Salvador Do dia a dia Rio de Janeiro Do dia a dia São Paulo Do dia a dia Porto Alegre Do dia a dia Salvador Do dia a dia Rio de Janeiro Do dia a dia Do dia a dia Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro